A CIDADE NO BRASIL 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 O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim Você só vacilava O que você faz assim, se for pra mim Ei, ei Ei O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim O que você faz assim, se for pra mim